É muito bom estarmos sempre reunidos para fazermos os nossos estudos, estarmos em oração, em conversação saudável, não é mesmo? E eu gosto sempre de falar que a quinta-feira é um dia de festa, é a palestra, é o dia de todos virmos para a Casa Espírita, independente do tema que vamos ouvir. Então é sempre bom buscarmos este encontro, porque vamos realmente encontrar com os amigos um dia festivo. Hoje nós temos um tema, Obediência e Fé, e eu gostaria de chamar os companheiros para uma reflexão também, porque este tema leva para o lado religioso sempre. Nós vamos abordar temas dentro da Bíblia, tópicos religiosos, sendo que a doutrina espírita, ela sempre estuda os três aspectos, o tríplice aspecto, que é ciência, filosofia e religião. Então mesmo que estivermos abordando o tema mais religioso, mas cada irmão vai analisando os demais fatos, como ocorrem aqueles fatos religiosos, e vamos observar a ciência, a filosofia. E nós vamos estar falando especificamente, vai ficar claro para os companheiros, mesmo para aqueles que estão ainda iniciando na doutrina, ainda não tem o conhecimento doutrinário, mas vamos ver o aspecto da mediunidade muito presente, a comunicabilidade dos espíritos muito presente nas narrações que escolhemos para hoje. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, ele, além do bom senso, dos seus critérios de análise, de pesquisa para com a doutrina espírita, para com a codificação da doutrina espírita, ele trouxe para nós, através dessas pesquisas, aqueles livros básicos, na publicação de livros básicos, que eu creio que a maioria aqui conhece, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e a Gênese. Mas dentre essas obras, também Allan Kardec trabalhou jornais, revistas, na publicação destes, fazendo o que? Trazendo a explanação da doutrina espírita, divulgando a doutrina espírita para o mundo. E dentre estas obras, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz no capítulo 19, sobre este tema, obediência e fé, vem trazendo uma explicação, que a fé, ela pode ser raciocinada ou cega. Mas nós não vamos abordar como uma ocorre, ou como outra ocorre. Nós não vamos ficar presos nesta esclarecimento sobre uma e outra. Vamos abordar alguns fatos, mas só estamos lembrando para que os irmãos saibam e no seu dia a dia, nos seus relacionamentos de fé, que todos nós temos, de obediência, que também temos, principalmente obediência a Deus, não é verdade? Ao nosso Senhor Jesus. Então, que a gente possamos avaliar se estamos fazendo ela raciocinada ou se estamos fazendo ela seca, seguindo assim, sem uma direção, sem uma análise, melhor. Como estou citando aqui o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pesquisando a a doutrina e trazendo para nós, além desses livros, outros que mesmo ele com essas pesquisas tais não publicou, amigos que após a sua desencarnação tiveram contato, tiveram acesso a vários artigos que ele tinha na sua casa, eles então reuniram esses esses materiais, colocaram numa ordem e publicaram mais um livro, como o próprio tema, após a desencarnação dele, o livro chama-se Obras Póstumas. E dentre tantos artigos de pesquisa nesse livro, Allan Kardec trouxe um falando do cristianismo, pesquisando sobre o cristianismo. E nesse cristianismo, nesse estudo, ele especificamente tem um que fala da predição dos profetas referente à vinda de Jesus, referente ao nascimento de nosso Senhor Jesus. E nessa pesquisa, é óbvio, ele buscou a Bíblia, o Antigo Testamento. E dentre essas pesquisas, ele foi em números, no capítulo 24, 17, um estudo sobre Deuteronômio, no capítulo 18, 18 e 19. Isaías, é o mais pesquisado, que é o mais divulgado a respeito da vinda de Jesus, está no capítulo 7, 14, capítulo 9, 6, capítulo 42, de 1 a 4, e ainda 53, 11. Zacarias, no capítulo 9, 9 e 10. Miquéias, no capítulo 5, 4. Então, nessas obras, ele tem todo este relato sobre o nascimento de Jesus. Como? Como eram, então, os meios que esses irmãos da Antiguidade, esses profetas, usaram para com a publicação, trazer em público essas profecias. Eles usaram de... Eles tinham visões, sonhos, tinham também inspiração. O que que são isso tudo que a doutrina espírita estuda hoje, nos explica? Sensibilidades mediúnicas. Que naquele tempo dava-se outros nomes. Por que, então, a doutrina espírita, só... A codificação aconteceu agora bem recente, né? Ok. Mas, nós temos que analisar que essa sensibilidade, ela não aconteceu só no Antigo Testamento. Ela veio acompanhando. Nos evangelhos de nosso Senhor Jesus, nos evangelhos de Mateus ou São Mateus, São Marcos, Lucas, João, nós vamos encontrar também constantemente, nós vamos encontrar com os fatores obediência, fé. Constantemente vamos encontrar relatados nos evangelhos. e após o evangelho, nós temos um outro livro que está no evangelho, que são os Atos dos Apóstolos. Vamos continuar encontrando obediência e fé. Porque são relatos que, por outras palavras, por outros estudos que fazem um conjunto, esses irmãos tinham para com Deus, para com a divindade, e eram fervorosos na fé, obedientes para trazer ao público, para trazer a todos nós hoje. Dentre esses relatos de Isaías, nós temos um que diz assim, Eis porque o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho que se chamará Emmanuel. Então, um dos relatos fortes que também está no evangelho de Mateus, esta colocação, falando desta virgem, falando desse nascimento, e aqui ficou muito claro, porque depois, nós falando dos evangelhos, nós escolhemos o evangelho de Lucas, porque Lucas tem um relato mais continuado a respeito desta vinda do nosso Senhor Jesus, a respeito do nascimento de nosso Senhor Jesus. Ele tem um relato mais em vários versículos do capítulo 1. Ele começa no capítulo 1, 26, e vem os seguintes, 26, 27, 28, e outros ainda. narra Lucas assim, um anjo, o anjo foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Foi enviado a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, que era da casa de Davi, e o nome da virgem Maria. analisamos um anjo, um mensageiro de Deus, um enviado de Deus, um espírito bom, como podemos classificar este anjo? Maria, virgem, jovem, numa época onde as mulheres tinham autoridade, tinham autonomia? nenhuma. Nós vamos observar o quê? Sensibilidade, não é mesmo? Sensibilidade, tamanha. E outra, por que é escolhida por Deus? Por que o anjo a escolheu? Ou por que Deus a escolheu e o anjo veio trazer essa mensagem? Então, esse é um fato que nós vamos estar sempre acompanhando, analisando. E entrando o anjo onde estava Maria, ele disse, seja, salve a graciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Bom, nós temos, acho que nós temos bastante médiums aqui reunidos, né? Porque todo aquele que tem num grau qualquer uma sensibilidade é por isso mesmo médium, não é isso? Mas temos alguns médiums mais ostensivos que de repente quando um espírito viesse até vocês assim e tivesse bem claro, uma visão clara, qual que seria a reação? Pensem. Porque Maria ficou perturbada a princípio. Eu já ouvi várias médiums que falam assim, se um espírito aparecer para mim eu acho que eu desmaio. E são médiums e estão em reunião mediúnica falando porque não tem a evidência. Ah, se um espírito aparecer eu já ouvi várias, sei lá, eu não sei qual vai ser a minha reação. Maria ficou perturbada. Mas ela ficou um pouco mais preocupada com aquela saudação que o anjo trouxe até ela. Olha bem, salve a graciada. O Senhor é contigo bendito és tu entre as mulheres. mas como o anjo percebeu que ela estava assim um pouco perturbada ele disse Maria não temas porque Deus achaste graça em ti. Os teus envolvimentos a tua vida a tua continuidade a sua sensibilidade Deus achaste graça e por isso eu sou enviado dele. O que nós vemos agora também gente quando essa aproximação do anjo essa comunicação comunicabilidade dos espíritos vocês estão percebendo desde os antigos lá no antigo testamento entre os profetas acontece essa comunicabilidade outrora tinha um nome hoje nós conhecemos muito claro graças a a doutrina espírita graças a Deus graças ao nosso seu Jesus que trouxe os espíritos para este momento esclarecendo-nos esclarecendo toda a humanidade que queira ouvir desde os estudos da doutrina trazido por Kardec Kardec hoje ou amanhã que alguém venha interessar está publicado está codificado todo este documentário este esclarecimento da vida da continuidade da vida mas quando esta esta companheira recebeu a mensagem Maria esta visita ela então ficou um pouco preocupada que ela disse assim mas como como é possível e ele falou assim eis que ele continuou eis que em teu ventre conceberás e dará a luz um filho e por liás o nome Jesus gente ele continua falando este será grande e será chamado o filho do altíssimo e o senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai pela descendência né e reinará eternamente e reinará eternamente e o seu reino não terá fim Maria então ficou assim mais tensa mas a medida que o anjo foi conversando com ela nós vamos olhando nos estudos que vocês depois já conhecem ou foram acompanhando que ela foi assim ficando obediente a esta enviar esta mensagem de Deus ela foi ficando mais forte na fé então o anjo se foi em que o anjo indo ela já aceitando toda a mensagem ela se encontra com José para colocá-lo a par da situação porém José que não era o pai porque ainda não tinha um relacionamento diz os evangelhos e ele então ficou muito chateado preocupado triste pois se o filho não é meu então Maria de repente não foi muito honesta comigo né pensava José nos seus nas suas entrelinhas porém José ele preparou ele estudou uma maneira de secretamente de deixar Maria de abandonar Maria e quando ele estava ali preparando todo esse esse seu planejamento como faria eis que o anjo vem até José isso tem São Mateus no capítulo 1 versículo 20 21 está no evangelho os companheiros depois correndo lá para pesquisar ou para estudar para encontrar com este momento porque é grande a comunicabilidade dos espíritos fazendo para acontecer o grande enviado de Deus a humanidade Maria José são personagens de grandeza para com a humanidade e ele falou José filho de Davi não tema receber Maria como esposa pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo ela dará a luz um filho e você deverá dar-lhe o nome Jesus confirmando a mesma mensagem que Maria recebeu dará o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados e aí meus queridos estudando o evangelho como a gente estuda nós podemos ver que José cuidou de Maria José cuidou de Jesus aquelas dificuldades tamanhas que os envolveram ali nos primeiros dias e depois toda uma continuidade nós podemos acompanhar também que nos evangelhos fala fala da vida de Jesus dos exemplos de Jesus fala da quando ele convocou os doze companheiros como discípulos para que diretamente tivesse aquele contato aquela aprendizagem como apóstolos para a continuidade porque Jesus um mestre um senhor um líder então ele precisava que a sua mensagem a boa nova continuasse porque ele é o nosso senhor então dentre esses irmãos nós citamos no evangelho Mateus nós citamos João nós temos outros personagens além de João muito importante Pedro né então todo esse acompanhamento que nós já sabemos se dá com a crucificação se acontece também após a crucificação relatos da vinda de Jesus para concluir alguns ensinamentos que ele já tinha falado após a sua crucificação era necessário e ele traz ali alguns contatos para deixar claro para todos nós principalmente para a doutrina espírita né que vem tem essa base forte porque ela é de nosso senhor Jesus nós temos um relato então incluindo Pedro por isso nós o citamos em Atos dos Apóstolos e havia em Cesareia um varão de nome Cornélio Cornélio era um centurião da corte chamada italiana quando nós falamos de centurião os companheiros imediatamente lembram de soldados romanos aqueles chefes de soldados bravos muito temidos porque eles tinham comandos para fazer atrocidades na época né eles seguiam as leis para com principalmente com referência à perseguição né daquele de Cristo dos primeiros cristãos aquele envolvimento todo então a gente sempre pensa assim nesse lado negativo de um centurião de um soldado romano mas é só esclarecendo que centúria centurião é um é um cargo de certa referência ele tem bastante autoridade é um cargo importante pois ele pode comandar até 100 soldados sobre sua responsabilidade e outras responsabilidades então ele tem um certo poder porém Cornélio era piedoso e temente a Deus surpresos não né porque a gente às vezes julga e nós não devemos julgar então Cornélio era olha só piedoso e temente a Deus e estava constantemente praticando a caridade olha que maravilha e ainda em constante oração a Deus então ele tinha esse hábito por continuidade estar em oração e isso não era só o momento que ele fazia isso porque toda a região nós vamos ver em algumas colocações que farei toda a região conhecia com essas boas maneiras então ele se ele já se encontrava como um homem de bem um homem bom um certo dia quase a nona hora do dia Cornélio teve uma visão uma visão muito clara de um anjo de Deus então nós estamos trazendo porque nós vimos os profetas nós vimos já dentro do evangelho Maria José agora também um centurião que é um outro lado assim adverso da religiosidade né mas mostrando que em todos os aspectos nós podemos ter a mediunidade a sensibilidade ela está em cada um não importa se homem mulher não importa se rico pobre não importa mesmo se ainda como ele tem um coração bom mas não importa que às vezes é uma pessoa de má índole mas a sensibilidade ela pode eclodir em qualquer um mais cedo ou mais tarde então ela independe de tudo isso que nós falamos e ele teve essa visão de um anjo e o anjo aliás e ele fixando também o anjo ele ficou perturbado tá gente então porque não é porque ele já estava em oração ele também ficou perturbado e ele vira para o anjo e fala que é senhor no evangelho fala assim que é senhor vocês também fariam assim com uma visão dessa que é e aí o que você traz para mim de novo o que você quer de mim vocês fariam uma pergunta uma pergunta íntima ou ficariam trêmulos medrosos e ele faz porque ele ele faz a pergunta mesmo nesta perturbação aparente mas ele se sentiu confortável não por leviandade gente intimidade confortável mesmo a palavra e o anjo então diz para ele Cornélio as tuas boas maneiras os teus bons costumes a sua caridade o seu constante momento de oração chegou até Deus e Deus me enviou até você aí os companheiros devem estar pensando o que o que então que falta para um homem bom nós estamos fazendo agora foi anunciado e vai ser anunciado ainda mais um estudo sobre pequenas reflexões do livro céu e inferno e recentemente eu posso falar aqui que tem vários companheiros que estavam presente nós tivemos uma mensagem de um espírito feliz porque nós estamos estudando as mensagens estudando não refletindo sobre as mensagens de espíritos felizes medianos e mesmo sofredores e um espírito feliz ele ele vindo ele falou de que mesmo sendo já feliz mesmo ele sendo já bom nasceu o momento de desencarnação ele sofreu muito muita muita perturbação grande perturbação porque ele fala assim ah se eu tivesse o conhecimento que vocês têm hoje falando para nós da doutrina espírita olha só porque sendo bom já é bom e tendo conhecimento da continuidade da vida da vida no plano espiritual diz ele que seria melhor porque não teria tanta perturbação tanto tempo para descobrir esta vida no plano espiritual então eu lembrei companheiros eu estou fazendo essa colocação porque este companheiro ele Cornélio era bom então o que o anjo veio até ele para trazer o anjo veio e falou como você tem esses bons hábitos Deus manda me envia até você porque você vai pedir alguém que vá até Jope e lá você vai encontrar um companheiro chamado Simão cujo sobrenome é Pedro e ele está residindo também na casa de um Simão curtidor e a casa dele é próximo do mar olha o anjo dando todas as coordenadas está vendo porque ele vindo até aqui vai te orientar como você vai continuar sua vida gente que bacana não é que gostoso de ouvir saber que nós mesmo já conhecendo precisamos agora trazer nós vamos ver aqui como este homem obediência a Deus fé em Deus aliado com os conhecimentos que gostoso de entender que nós podemos então continuar nesse caminho e aí ele ele chama os dois servos dois criados chama também um soldado que estava ali sobre as suas suas ordens um bondoso soldado é citado em atos dos apóstolos um bondoso soldado e quando ele chama esses esses companheiros ele não começa com uma indagação assim como uma uma obrigação para eles chegando em Jope procura saber quem é Pedro o que ele faz como ele vive de onde ele vem procura saber da vida dele não é assim que às vezes a gente faria quando a gente recebe uma mensagem e a gente fica sempre duvidosos não ele enviou e falou vai e traga até aqui convida-o a vir até mim explica para ele o que eu estou explicando que um anjo veio até mim e pediu que os enviasse de lá para que ele viesse obediência e fé e foi assim que os companheiros foram e quando estava aproximando lá da casa de Pedro aproximando da cidade eis que Pedro tinha subido eu estou dizendo assim eu coloco essa parte como uma primeira parte esse contato de Cornélio a visão o relacionamento com os seus servos o soldado e agora enviou até Pedro e nós temos agora um segundo momento porque Pedro quando estava aproximando a hora sexta do dia hora sexta gente ele subiu ao terraço para fazer as suas orações e quando Pedro se encontrava ali em meio às orações ele deu fome e aí quando preparavam a comida o alimento ele teve um arrebatamento de pensamentos que eu trouxe uma visão e uma visão que ele tentou tentava decifrar o que significava aquela visão ele tentava assim e aí começou a colocar o seu lado pessoal o que seria aquilo como seria aquilo e não estava achando ainda um meio de entender é isso que o anjo volta pela segunda vez e ele fala não tenta colocar coisas pessoais naquilo que é divino pois eu enviei pois eu estou em nome de Deus eu estou trazendo essa mensagem para você e três homens estão à sua espera aqui na sua casa já estão chegando três homens vá receba-os e obedeça o que eles estão falando porque foi eu também que os enviei obedeça e Pedro então desceu e lá se encontravam os três homens ele os recebeu e os homens relataram tudo que Cornélio tinha passado para eles ele ouviu convidou-os a entrar para que no dia seguinte seguisse viagem para outra para outra cidade a cidade de Cesareia quando estavam preparando para irem até o encontro de Cornélio vários companheiros foram com Pedro para este encontro aqueles companheiros do dia a dia e eu fiquei assim refletindo muito porque quando nós somos convidados para fazer um evangelho no lar de alguém e aí convidamos as pessoas ou melhor nem precisa convidar as pessoas todos querem ir junto ou nós também queremos ir é uma festa falar de Jesus na casa ou eu quero então nós convidamos e as pessoas vão por quê? porque é de Deus vai levar a mensagem de Jesus o que Pedro estava indo agora é na casa de alguém para falar de Jesus para falar do amor para falar das bem-aventuranças para falar daquilo que Jesus trouxe porque é isto que aquele irmão agora teria para ouvir é isso que esses irmãos na continuidade da vida e sendo os seguidores os continuadores do evangelho de Jesus dos ensinamentos de Jesus fazem e pela espiritualidade que estão trabalhando grandiosamente incansavelmente em prol de todos nós a humanidade não importa o sofrimento e Pedro então foi com ele esse fato importante vários companheiros foram também esse é um segundo momento será que Cornélio estava esperando por Pedro? será que confiava tanto assim? será que Cornélio era obediente mas será que ele não duvidava de Pedro? será que o Pedro vem? será que não vem? olha meus queridos narram que narra o texto que não só Cornélio mas toda sua família estava presente não só sua família mas toda a casa que o servia mesmo que alguns serviam como um trabalho mas estavam ali para receber a mensagem daquele irmão que viria Pedro não só a família não só a casa mas os familiares mais próximos e ainda mais os amigos mais íntimos ali se encontravam esperando por aquele companheiro que ele nem sabia ainda o que traria para eles quando nós vamos quando nós convidamos a casa para fazer um culto na nossa casa um culto no lar é assim também que comportamos ficamos esperando assim nessa nessa alegria nesse prazer daqui a pouco a Merili ou o Márcio vai anunciar a próxima quinta-feira um tema e um palestrante todos nós que estamos aqui hoje a casa bonita oh vamos ter um banquete uma festa eu vou e vou convidar ainda alguém para ir comigo que maravilha assim que Cornélio fez ele preparou ele confiou ele estava obediente fervoroso para saber o que mais eu preciso saber que grandeza que vem até a minha casa Pedro então chegando lá os companheiros este companheiro tentou ajoelhar os pés de Pedro Pedro então o evitou não somos iguais e nesta época essas essas regiões não podiam entrar em contato um com o outro era proibido mas Pedro obediente a um comando de Deus a uma autoridade que o anjo trouxe até ele não não tem distinção de pessoas de credo religioso para falar de Jesus para falar de amor e esse encontro então foi grande e Cornélio mais uma vez quis relatar tudo para Pedro da vinda do anjo de como foi de seu procedimento de toda a sua vida e Pedro então ali se ofereceu grandiosamente a divulgação do evangelho e a casa estava ali toda feliz nesta oportunidade de que Deus estava dando a Cornélio nós temos um estudo na Federação Espírita Brasileira chama EAD E-A-D-E Estudo Avançado da Doutrina Espírita e narram para nós que muitas obras espíritas enfocam a figura de Maria como uma grande de grande importância para os cristãos em um artigo Notícias de Maria a Mãe de Jesus publicado no Anuário Espírita de 1986 encontramos informações a respeito desta figura impar do cristianismo Maria e eles trazem dois versículos que estão no Evangelho de Lucas Humberto de Campos o irmão X ele destaca que Maria foi cognominada a bendita ou a bem-aventurada porque foi a escolhida para ser a mãe de Jesus e no Evangelho de Lucas 1,28 fala assim esta frase salve a graciada o Senhor é contigo bendita és tu entre as mulheres e quando o anjo visitava Maria e falou que ela ficaria grávida ela daria luz a um filho ele também falou que sua prima Isabel que já estava em idade avançada já se encontrava esperando também um filho e após todo esse envolvimento que Maria se propôs ir de encontro a Isabel para visitá-la porque era obediente fervorosa na fé então ela já não foi saber se era verdade ela já foi visitá-la e quando Maria aproximou a criança que estava no ventre de Isabel mexia muito como que numa festa Isabel saudou Maria da seguinte maneira bendita és tu entre as mulheres e é bendito o fruto do teu ventre então gente quando nós estávamos falando de Maria na sua pouca idade na sua acessibilidade da vinda de nosso Senhor falando dessa obediência mas nós falamos da sua continuidade até a crucificação de Jesus e Maria se encontrava na crucificação diante da crucificação de Jesus com o evangelista com o discípulo o apóstolo João João se encontrava abraçado com ela e ambos olhando para a cruz ambos fixando o olhar em Jesus e Maria em um desses olhares que penetrou bem diante também do olhar de Jesus ela falou meu filho meu adorado filho mas quando Jesus ouviu essa frase mostrando-se forte como narra quando narra o companheiro mostrando a sua grandeza a grandeza da sua coragem e sua perfeita comunhão com Deus como narra Humberto de Campos olhou-os com ternura para Maria e olhou para João e quando ele olhou para Maria ele falou mãe eis aí o teu filho e de repente ele direcionou um olhar para João como que também um leve aceno um leve olhar acenando para ele para ele ele falou filho eis aí tua mãe e a partir daí João após a crucificação todo aquele um período ali que ficou assim meio inconstante os seus trabalhos até que eles se organizaram e começaram a trabalhar cada discípulo seguindo um caminho João se encontrava em uma casa uma casa simples narra o irmão que era um casebre uma chupana de tão simples e Maria então se propôs a morar com João porém quando esta notícia espalhou pela redondeza pelas as regiões as circunvizinhanças as pessoas todas queriam ir de encontro a esta casa para encontrar com Maria todos os tipos de sofredores andarilhos aflitos cansados da vida sem muita perspectiva iam até lá para ouvir as palavras de Maria para ouvir o conselho de Maria então estavam sempre pedindo pedindo orientação pedindo força pedindo oração e Maria jamais deixou de acolher nenhum deles João se encontrava na cidade divulgando o evangelho Maria ficava em casa ela cuidava das questões domésticas só que ele virou uma casa de encontro a todos os necessitados eles deram até um título que a casa se tornou o nome de casa da santíssima porque ela acolhia agora na velhice cansada já estava mais cansada sofrida por tudo que ocorreu mas obediente e firme na fé porque era Deus que ela tinha como primeiro e único momento força para com a vida como tantos que ele passava um dia Maria viu o volto de mais um pedinte mais um peregrino Maria então pensou deve ser mais um como tantos que a procurava porque todos iam pedindo cuidados pedindo oração pedindo orientação deve ser mais um que se aproxima mais um como tantos e ela então convida convida para entrar como ela faz com todos independente se estavam indo pedir ela então convidou para entrar esse irmão ele então fala assim minha mãe venho fazer-te companhia e receber a tua benção minha mãe venho fazer-te companhia e receber a tua benção Maria teve um impacto uma emoção diferente que voz é essa maternalmente ela convidou a entrar mas impressionada com aquela voz que ele inspirava profunda simpatia que voz é essa de onde conheço essa voz de outras épocas de outros tempos o peregrino lhe falou confortando-a delicadamente o peregrino entrou e começou a conversar mas confortando ela com todo carinho com toda dedicação o peregrino comentou sobre as bem-aventuranças o peregrino comentou sobre todos aqueles momentos que Jesus ensinava ele falava para ela Maria sentiu então empolgada por tocante surpresa falei Jesus Maria estava surpresa quem é este que me traz tanta coisa boa que mendigo era aquele que acalmava as dores secretas da alma dolorosa como se fosse ele trazendo bálsamo para aquelas dores que ela trazia durante toda a vida nenhum até hoje surgiu para lhe dar nada todos que iam ali era para pedir pedir ajuda estavam cansados aflitos onde ouvir então aquela voz daquele daquele homem desconhecido que emoções era aquela que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia seus olhos chegou um momento que chegaram a umedecer de tanta alegria sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade ela não conseguia explicar foi quando meus queridos aquele hóspede anônimo aquele peregrino ele então fala e estende as mãos para Maria ele estende as mãos e fala minha mãe vem aos meus braços nesse instante Maria fitou as mãos daquele pedinte e ela percebeu ali as marcas dos cravos então ela naquela tomada naquela profunda comoção emoção tamanha ela viu nelas as chagas e direcionou imediatamente para os pés do peregrino e viu também ali as chagas dos cravos da cruz como Jesus tinha recebido então ela compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava o coração bradou com infinita alegria era uma emoção num misto de alegria meu filho dizia Maria meu filho as úlceras que te fizeram num aspecto de amor fez um movimento para se ajoelhar diante dos pés de Jesus queria não só ajoelhar beijar os pés de Jesus porém ele segurou não permitiu e o peregrino é que ajoelhou ajoelhou aos pés de Maria levantando-a cercado de um halo de luz celestial que se lhe ajoelhou aos pés e beijando-lhe as mãos disse em carinhoso transporte de segurança de paz de felicidade para aquela aquela mãe que representou ele na terra sim minha mãe falou peregrino sou eu venho buscar-te pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos meus queridos essa é uma narração de Humberto de Campos no livro Boa Nova falando desta grande trabalhadora falando deste deste tema que trouxemos hoje simples falando de obediência e fé que todos nós precisamos trabalhar aliado com os demais conhecimentos que faz parte da nossa vida que faz parte de uma vida física mas principalmente precisamos entendê-la conhecê-la estudá-la pois ela continua no plano espiritual e uma vez queridos que estivermos aliando estudo conhecimento e aprendendo com esses irmãos sobre a fé neste capítulo 19 do evangelho um capítulo todinho falando a fé transporta montanhas assim nos equilibrando nos fortalecendo sendo sendo todos nós felizes por esta doutrina maravilhosa também podemos ter o equilíbrio paz alegria hoje amanhã e por todos sempre muito obrigado o e o o